Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando aqui com o nosso caríssimo magistrado, Dr. Josemi, que é um magistrado operoso e que faz com que a sua unidade judiciária seja respeitada e considerada no aspecto de prestação jurisdicional. Mas, meu caro Josemi, antes de entrar no assunto que eu queria tratar contigo, uma coisa que eu observava e já observei é que, às vezes, a polícia judiciária tem uma enorme dificuldade em materializar como prova a ocorrência delitiva. Eu me refiro às perícias. Às vezes, são dificuldades de grande monta, né? Como é que você vê isso? Bom, perfeito, essa é a sua indagação. E eu posso dizer, de cátedra, que eu ando muito imbuído, muito entrosado, digamos assim, com o Instituto de Criminalista. Por quê? Porque nós tivemos, eu tive o prazer de visitar... Já foi esse novo, né? Esse novo, né? Sim, já conheço vários peritos. E posso assegurar e atestar que nós temos qualidade exemplar dos peritos. Seja documentais, sejam de armas, sejam de incêndio, seja de peritos locais de crime, de trânsito, de tóxico. Temos excelentes. O que houve foi o seguinte, no passado, não muito recente... Eu digo aquele exame toxicológico viceral. Sim, já existe, já existe o toxicológico. E, antigamente, nós exportávamos para importarmos o material. Mandava para Minas Gerais, passava semanas para ser... Até o papiloscópico, que é um exame, digamos assim, básico. É a metade, né? O que houve no passado, em governos anteriores, é que não existia perícia em Alagoas. Só existia fotografia. E se o policial tivesse uma máquina fotográfica dele, tirava uma foto lá da poça de sangue, digamos assim, e juntava o inquérito... Ou seja, era uma pobreza franciscana. Franciscana. Então, um determinado governo investiu em equipamento, comprou o que havia de mais moderno, porque isso sempre se atualiza. Quando ele equipou o Instituto, faltou quem? O operador do material. Ou seja, peritos treinados, capacitados, não só com conhecimento, mas com uma técnica para o uso do aparelhamento. Então, ficaram também obsoletos alguns deles. Hoje em dia, eu acredito, diante do último concurso que foi feito, não supra a necessidade do Estado, porque o volume da inteligência, o volume da perícia e do estudo do crime aumentou muito nesses últimos anos. Então, hoje, eles não atendem à demanda, mas já melhorou muito. Há um ano, ou um ano e pouco, eles tinham uma defasagem só em relação a armas, digamos assim, perícia de armas. Eles tinham mais de 6 mil armas a serem periciadas, acumuladas de um passado. Entendeu? Então, faziam os atuais e os antigos, para chegar na equação melhor. Então, eu diria que hoje não está satisfatoriamente perfeito. Não está 100%, né? Mas eu diria que melhorou muito. E uma coisa eu garanto que eu conheço de perto. O pessoal, a parte humana do Instituto de Criminalismo, inclusive partindo da sua direção também, são pessoas extraordinariamente competentes. É um pessoal gabaritado, né? Gabaritado, eu diria. Nós temos aqui um grande instituto de criminalismo que fica no Ceará. E outro dia eu entrevistei aqui, conversei aqui com um perito. E ele disse, não, nós fomos ao Ceará, conhecer de perto. Ele falou no scanner. É verdade. Como um raio-x, mas aí ele escaneia. Me permita, Jerônimo, um detalhe que é bom que a sociedade também saiba, e todo o governo do Estado, que às vezes se atenta como matar a fome só. Mas por quê? A violência é exagerada no Brasil, como nós vemos no Rio de Janeiro. E em agosto também, já tivemos isso. E ainda hoje, a nossa violência não é das melhores. Melhorou muito. Quando se investe na perícia, se investe na solução do crime. E quando se soluciona um crime, e dando base para que o judiciário, o juiz criminal julgue com certeza do que está fazendo, ele ajuda a sociedade. A sociedade vive mais segura, com menos criminalidade. Entendeu? Ou seja, no crime de morte, como seja no crime de roubo, de furto, de esterionato também. Ele vê aquilo como um dique de contenção, porque na parte daqui eu não vou não, está mais difícil. E nenhuma sociedade se sobressai com isso de violência enorme. O Rio de Janeiro ficou comprovado agora que a violência não era só por causa da droga, e sim por causa da corrupção. Corrupção. Nós vemos que o Estado do Rio de Janeiro está complicado. Cinco ou seis governadores, esses governadores aí, respondendo, presos ou respondendo no processo. Então isso foi o que acarretou. A desgraça e violência no Rio de Janeiro. Eu tenho impressão que nesse caso do Rio de Janeiro, já foge de tudo, eu ia para o psiquiatra. Aí tem que chamar médicos para o psiquiatra, para entender aqueles gestores, que doença é essa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio de perícia, eu já vi de tudo, sabe? Eu quando era estudante de direito, estudante de direito, eu tinha uma vontade danada de assistir uma exumação. Sabe, quando a gente está na faculdade, exumação, ninguém quer, né? Eita, desenterrar é... Vou não, professor. Professor, me tire dessa, né? É verdade. Professor, permita que eu não vá. E eu, diferentemente, eu procurava conhecer tudo. Bom, e quando foi um dia eu me dirigi ao nosso saudoso Duda Calado, eu encontrei com ele, eu ainda bem jovem, me aproximei dele. Doutor Duda, dê licença. Pois não, eu sou estudante de direito e eu gostaria de assistir uma exumação. Ele disse, olha, nós temos uma exumação, vamos admitir, que fosse quinta-feira hoje, né? Ele disse, olha, na quarta-feira eu tenho uma exumação. Eu digo, eu posso assistir? Ele disse, pode, eu em Murici. Eu digo, certo. Ele disse, eu levo você, educado. Não, se tal hora você me espera em tal lugar. Aí eu fui e ele passou naquele veículo, rapaz, de conforto nenhum. Chamavam de Rabecão, né? Aí eu fui ali atrás com ele e tal. Ele calado aqui, ia curar, fazia uma pergunta e tal. Quando nós chegamos de Murici e era para desenterrar o indivíduo. E eu não sabia, rapaz, eu vim saber nesse dia. Quem tem uma ideia é que no cemitério o indivíduo é sepultado sem nenhuma ordem. Não, tem uma ordem que fica o crânio, a cabeça, né? Então todos são enterrados de forma tal que a cabeça é nessa direção. Como era para ajustamento, era uma questão de um esqueleto cefálico do indivíduo, para saber se era um tiro ou dois. Então, primeiro o corveiro disse, não, eu sou pago para enterrar, para desenterrar, não. E eu era estudante, eu olhava tudo aquilo ali, absurdo. Aí, como? Vamos desenterrar, mas foi preciso que viesse uma ordem lá do fórum. E o juiz era o... faleceu, colega nosso. Aí ele foi, a muita conta gosto, desenterrou. Mas foi só naquela partezinha que ele sabia que estava o crânio do indivíduo. Eu achava que aquilo tinha um cientificio muito grande, sabe? Eu achava que era um negócio... Aí o doutor Duda botou em cima, assim, de uma... Botou em cima de uma lápide. Pau, curou um pedaço de pau, meu amigo. Você viu? Pá! Pá! Fraturou o crânio. Uma cacetada. E ali mesmo ele foi com uma mão ali, aí uma bala. Mas aquilo ali caiu, eu pensava que... Eu lia dos livros. Não, mas a verdade é o seguinte. Hoje em dia não existe mais isso. Isso é inadmissível na perícia. Primeiro, o contato manual. Segundo, o local que foi... Eu estou encontrando história da década de 70. Por aí. No mínimo, 50 anos, muita coisa. Muita coisa mudou. Hoje não se mexe mais nisso. Tudo no laboratório, tudo bem uniformizado, com vários microscópios modernos. E interessante que o promotor e o juiz caíram fora. Quando é exumação? Quarta-feira. Quarta-feira eu estou fora. Acho que a gente não gosta, né? Entendi. Chama o juiz. Chama o promotor. Eu tive a oportunidade de conhecer lá no Instituto Médico Legal. Lá em cima, né? No Cleto Marquiluz, se não me engano, no bairro. Muito moderno. As câmaras de ar, de refrigeração, tudo inoxidáveis, amplas. Maior higiene, ao contrário de quando eu era na praça da faculdade. Porque aqui dali ninguém entrava. Não vou dizer, eu sei que eu gostei, porque aquele cheiro ainda que exala o escadar, incomoda um pouco para quem não é acostumado. Mas você pode observar que a higiene, a qualidade e as câmaras lá são coisas do primeiro mundo. Você vê um corpo com lesão e dependendo da extensão da lesão e tal? O que falta, que seria até interessante também aqui para os órgãos governamentais, e eu acho que já está prometido isso, não sei se vai acontecer, porque a pandemia mudou tudo. É mais um concurso público para peritos. Precisa de uma matéria, vou botar em dia, porque um Estado que quer ter o índice de violência baixo, como é um dos motivos do nosso governador, um dos objetivos, tem que investir na perícia. Seja em parte material, seja na parte humana. Eu tenho certeza disso. E isso ajuda muito ao juiz. Um processo que demora uma perícia. Você manter um réu preso por causa de falta de uma perícia. A sorte é que eu tenho um bom relacionamento com o pessoal da perícia, com a direção e os períodos, que eles entendem a situação. Olha, tem um criminoso aqui, um bárbaro criminoso, que daqui a 15 dias não chegar a essa perícia, ele pode ser liberado pelo Tribunal de Justiça, pelo excesso de prazo. Então eles pensam e analisam e entendem a situação, sensibilizam e assim nos ajudam com a maior agilidade possível. Claro, porque muitas vezes o delinquente, ele tira proveito desse excesso prazo, aí solta o indivíduo. Nós estamos pressionados diariamente, eu respondo a Vescorps. A sorte é que nossa Câmara Criminal, o Tendei Agora, entenda a situação do juiz, quer sentir o que está acontecendo, nos dá essa oportunidade de explicarmos ao Tribunal de Justiça o que realmente está acontecendo. Não houve só o autor e o paciente do habeas corpus. E nem a desídia do magistrado. E nem a desídia do magistrado. Nunca, jamais, eles sabem disso. E o Tribunal conhece já, em longas datas também, nosso trabalho é cada vez mais agilizar. Não é isso? Então nós informamos aí do que aconteceu realmente e nós obtivemos vários êxitos durante esse ano de 2019, haja vista que o Tribunal entende que não houve desídia nem má vontade do magistrado. Podem me permita, eu quero entrar agora num assunto com um ilustre amigo, porque você, a história, a história registra com você sendo o primeiro magistrado a fazer, vamos dizer, a dinamizar essa modificação recentíssima, agora de 2020, incluído pela lei 14.064, agora de 2020, né? É, 29 de setembro. 29 de setembro. Então, mas eu quero antes fazer o que se chama de uma ligeira exposição de motivos. É, eu, eu, todos nós temos uma história de vida, né? O, eu falo aqui sempre, pode parecer uma coisa aboicida, mas é que eu vou me louvar, porque foi o meu grande orientador na vida, que foi o meu pai. Então, meu pai, um dia, ele disse a mim assim, eu, a criança, rapaz, ele disse, Roberto, nunca maltrate um animal, porque eles são, essas palavras de meu pai estão aqui ainda, meu filho, nunca maltrate um animal, porque eles são os nossos amiguinhos aqui na Terra. Nunca maltrate um animal. Então, aqui, não precisa dizer muito, não. Disse uma vez só, acabou-se. Ficou gravado. E, uma questão aqui, Schopenhauer é um grande filósofo. Ele disse uma coisa para ele, eu procurei para trazer, que eu já tinha lido antes. Repara só o que é que ele disse, meu caro Josemi. A compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. E pode ser seguramente afirmado que quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem, não pode ser uma boa pessoa. Verdade. Uma Schopenhauer. Bondade de caráter. Essa questão do caráter é uma questão complicadíssima. Muito, muito. Eu vou trazer aqui, eu já vou entrar em contato com ele, um grande psicólogo, para conversar com ele sobre a formação do caráter do indivíduo. Tem uma obra lá em casa, densa, que trata da formação do caráter, que passa pela casa, pelo lar do indivíduo, passa pela formação dos pais, passa pelo exemplo e por aí vai. Não é uma coisa fácil. Então, meu caro, você, de forma muito atenta aos interesses da sociedade, eu ouso dizer isso, você encarcerou, evidentemente, dentro da lei, você encarcerou uma figura humana, chamada de figura humana, que, rapaz, bateu... Eu tenho isso aqui, mas eu não vou passar para os nossos telespectadores em respeito à sensibilidade. Bateu com cacete, rapaz, no cãozinho. Até o bichinho perdeu uma vista, né? O cego. A nossa Rosana... E foi jogada no lixão, né? No lixão. A nossa Rosana, que é uma figura monumental, uma advogada que está à frente desse combate aos maus-tratos, aos animais. Já fiz o convite para vir conversar comigo aqui no nosso próximo programa e tal. E você, meu amigo, você encarcerou esse indivíduo. Estou aqui, inclusive, me permita, com o seu decreto de prisão, andei lendo aqui, você homologou o flagrante... Sim. E você, meu amigo, você aqui escreveu coisas candentes. Sobre a crueldade. É. E você diz aqui, olha que coisa... Me permitam, senhores telespectadores, me permitam. Você diz aqui, ainda com o cão em vida, pegou um pedaço de madeira e desferiu várias pauladas com o objetivo de adiantar a morte, pelo amor de Deus. E criava um animal já há alguns anos. Eu não sei, eu não quero... Eu não quero aqui, meu amigo, quero só lhe parabenizar. Lhe parabenizar, José Miguel, você... Você já tinha um conceito elevado comigo, mas você cresceu ainda mais, porque eu sei que você é um homem que gosta dos animais. Você é um homem que se enquadra no que disse Schopenhauer, quem gosta dos animais é possuidor de um bom caráter. Como é que foi isso, hein? Como é que foi isso aqui? Como é que você lidou com isso aqui, meu amigo? Primeiro, eu agradecer a você, porque a receita é verdadeira. Eu lhe tenho com autoestima, um juiz sério, honesto, trabalhador. Eu tenho uma grande relação com você e você sabe disso. Primeiro, tudo começou... Para quem não sabe, um detalhe... Fique à vontade, meu amigo. Bom, um detalhe interessante, uma curiosidade, digamos assim. No Brasil, nós temos o costume de nominar determinada lei, como a Lei Maria da Penha. É. É um exemplo conhecido nacionalmente. E essa lei, para quem não sabe, é bom que esse nome pegue, entre aspas, justamente para que fique mais fácil até... Porque ninguém decora o número de leis, porque são muitas leis. Nós temos 15 mil leis no Brasil, fora os códigos e... Fora os códigos de leis federais, municipais e estaduais. Então, essa lei, para você ter ideia, já era a Lei nº 14.064. Aqui. Logo, logo, chega ali umas 15 mil leis. Ninguém decora a lei. Então, por incrível que pareça, essa lei já tem um nome. Já tem um apelido, digamos assim. E o motivo, vou lhe dizer, essa lei se chama Lei Sansão. Por que Sansão? Não é por causa da história. É o nome de um animal da raça pitbull, um cachorro, que teve suas quatro patas amputadas pelo dono. Foi horrível isso aí, é triste. Mas é bom que a sociedade saiba que essa pandemia criou monstros também. Isso foi aqui em Alagoas? Não, não foi. Não sei, me permita. Eu não sei. Claro, claro. Eu não sei. Não foi em Alagoas. Não, em Alagoas, graças a Deus, não. Poucos dias antes desse fato desse cão em tela... Lei Sansão, né? Houve outro animal também, que foi um animal que foi abandonado pelo dono e adoeceu e chegou a falecer. Mas, pelo menos, esse não teve a crueldade. Ele é motorista de um aplicativo e tentou agariar fundos para comprar os medicamentos que o veterinário passou. Esse está, digamos assim, não houve a crueldade nem a violência utilizada por esse caso que foi preso. Mas o abandono é violência também. Também é violência. Mas o abandono não tem a gravidade que tem os maus-tratos. Como eu disse a você, os maus-tratos, a pena aumentada há poucos dias também, então é coisa nova. Então, tem que ter os juízes, os magistrados, o Ministério Público, os delegados, tem que se modernizar. Tem que ler, tem que estar sempre se atualizando, porque é uma lei... Assim que ela foi estacionada, eu tive a oportunidade de aplicá-la. Não é verdade? E com toda a satisfação, eu venho dizer aqui a vocês, eu fiquei com a alma lavada, digamos assim. Porque as imagens que chegaram para mim depois do fato ocorrido são aberrações. Uma pessoa que faz isso com um animal indefeso, uma pessoa que maltrata, que machuca uma criança, e os animais domésticos são pessoas, são criaturas, digamos assim, indefesas, imagina o que é que uma pessoa dessa não faz com um ser humano qualquer, adulto. Ô, Jânio, eu tenho impressão, não sei se você vai concordar comigo, meu amigo. Uma pessoa dessa não pode ser normal. Uma pessoa dessa não pode ser normal, eu acho que caberia, eu estou falando, você vai me permitir, caberia até um exame psiquiátrico no indivíduo desse, porque liquida logo com ele, quer dizer, socialmente liquida com ele. Entendi. O indivíduo não vai poder tratar com as pessoas como uma pessoa normal. Cabe às partes, ou seja, à defesa e ao Ministério Público arguírem a sanidade e requererem o magistrado. Eu compreendo perfeitamente. E lembrando que o fato dele ser, você sabe muito bem, mas para a sociedade entender, o fato dele ser insano ou ter problemas psiquiátricos, ele não vai ser absorvido. Ele vai para outro regime. Na verdade, ele vai ser no manicômio, não vai para a cadeia, mas fica também, entre aspas, preso. Mas graças a Deus, o animalzinho vai escapar. Vai escapar. Vai escapar. Vai escapar. Deus quiser. Eu estou dizendo isso, estou dizendo isso com o meu coração, eu volto a repetir, eu não vou colocar isso aqui, as imagens, poderia colocar, mas eu vou poupar. Os telespectadores é desse, dessa, dessa, dessa visão, né, terrível, de que não é bom nem silêncio olhar. Mas, meu caro Josemir, na sua fundamentação, você citou, inclusive, aqui, você citou, inclusive, a legislação, que trata da legislação em si, e você falou também aqui, na questão dos cinco anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda, o que atende ao comando do artigo 313 do nosso Código Penal, o processo penal, e o artigo 312, você diz aqui, após detida análise dos autos. Como é que foi esse enfrentamento? Vamos lá, o 312 e o 313 são os requisitos que a lei exige para a decretação, ou não, de uma prisão preventiva, que é uma medida mais drástica, digamos assim. Então, em sede de audiência de custódia, é o primeiro contato. Você conversou com ele? Infelizmente, não. Pessoalmente, porque tudo hoje em dia é virtual. Sim, 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 sim. Mas não, você teria que conversar com ele. Você teria que conversar com ele. Então, em sede de audiência de custódia, que eu estava de plantão durante essa semana, a semana que aconteceu, o fato, o juiz tem algumas opções. Analisado o fato, converter, homologar o flagrante, homologado o flagrante, ele tem a opção de habitar a fiança, medidas cautelares diversas da prisão e alguns casos mais graves, que a lei os permitam, seria o decreto de prisão preventiva. E para esse caso, ele se enquadrou. Por quê? Há 15 dias, ele não seria decretado a prisão preventiva dele. Por quê? Porque o legislador ainda não tinha absorvido os reclames da sociedade. Ou seja, que a violência estava exacerbada, que não havia pena. Porque, infelizmente, o delinquente só aprende com a punição, com a prisão. Não adianta dizer que ele está respondendo o processo de um mês a dois meses de detenção, que isso não vai fazer com que o mesmo pare de... Isso funciona para um indivíduo bem formado. Exatamente. Mas uma figura dessa não funciona. Então, felizmente, a lei foi sancionada, essa lei 14.064, há poucos dias. 15 dias, foi 29 de setembro, se não me engano, e calhou dele cometer o crime já na nova legislação, o que ensejou na decretação da prisão, apesar, com todo elogio, que as partes, seja o Ministério Público, seja a Defesa, entendeu? Sejam alguns argumentos. Que, ah, mas ele, a pena, quando ele for condenado, a pena vai ser de regime semiaberto. Mas isso é o futuro. Isso é outra conversa. Isso é outra conversa. Isso é, vai haver instrução, ainda vai haver aplicação da multa, é só quando dá sentença. A guarda do animal também, ele pode perder eliminamento também, mas não é o caso porque o animal estava internado e não vai votar para ele, não tem dúvida dele. Não, não tem, não, não. Então, foi isso que aconteceu. Então, é complicado, é complicado, e vocês sabem disso, você julgar em Alagoas, como qualquer estado do Brasil, mas em Alagoas, como todo mundo se conhece, entendeu? Agora surgem pressões de pedidos, pedidos de listado, se não me engano, esse cidadão é pernambucano, não sei se é cidade corrente, se eu não sei bem, me perdoe esse detalhe. Mas esse miligações de Pernambuco, tal, mas ele queria sacrificar o animal para não sofrer, mas as imagens não mentem, as imagens não mentem, as imagens não mentem. Então, João Dimi, eu peço permissão a você e aos telespectadores, peço desculpa veementemente para o que eu vou dizer. Eu só conseguiria entender bem esse cidadão se me colocassem com ele meia hora num quarto dois por dois, me coloquem com ele num quarto dois por dois, que eu lhe garanto que eu ia, se eu não devolvesse ele curado, mas pelo menos ele bem compenetrado. Eu entendi. De que não se deve maltratar um animalzinho. E eu, já chegando ao fim, peço permissão para ler o que fez consignar Arthur Schopenhauer. A compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. Gostei muito dessa expressão, à bondade de caráter. Excelente. E pode ser seguramente afirmado que quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. não pode ser uma boa pessoa. José Mi, eu aplaudo, tenho certeza que a sociedade alagoana aplaude o seu gesto, a sua dinâmica na jurisdição. Todos os homens de bem, as mulheres decentes e honradas e os homens decentes e honrados da nossa sociedade, agradeço a você. Eu estou dizendo isso de coração. Você talvez não tenha a exata noção, porque você não é aquele indivíduo vaidoso, mas você deu um pontapé inicial e fica aqui o aviso. Não maltrate os animais. Não maltrate os animais. Porque você pode se encontrar com o doutor Josemir pela frente e você não vai gostar. Eu, caro Josemir, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Ainda vou deixar com você a palavra rapidamente para você fazer uma consideração qualquer que seja e agradecendo em meu nome, em nome da televisão, em nome dos telespectadores. Uma última consideração sua, por favor. O que eu tenho a dizer aos órgãos estatais e bem como os tribunais e as pessoas vítimas de crimes de qualquer natureza que seja julgado pelas nossas varas estaduais, tenho paciência que eu sou testemunho, sou testemunha de que nós trabalhamos em fronte da sociedade. Nós trabalhamos com afinco e a celeridade só não é possível. Eu acontento quando há os entraves legais. Os entraves. Em toda atividade existe o que se chama de curvas, que é difícil você fazê-la com essa velocidade. Vamos em frente, amigo. Vamos em frente. Que Deus lhe proteja, que Deus guie os seus passos. Meus carinhos e telespectadores, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.